MÚSICA 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 Você deve ser o Jill Brando, não é? E você deve ser o Jonathan Joestar. Olha isso! É o Dani! Jill, eu te apresento o Dani. Esse é o meu cachorro. Por quê? Por que você fez isso com o Dani? Eu não vou te perdoar! Tio! Seu maldito! Seu maldito! Por que você fez isso? Eu não vou te perdoar nunca! Jojo! Eu simplesmente... Eu tenho uma carta na manga. Eu rejeito! Eu rejeito a minha humanidade! Jojo! Nossa! Impossível! Ele se transformou em um vampiro! É inútil, inútil, inútil! É impossível, é impossível, é impossível! Meu coração palpita! Meu coração palpita como um gigante! Ah! Salatielo! Overdrive! Miserável! Você me venceu! Não pode ser! Eu venci! Jill! Eu venci! Eu venci! Eu venci! Obrigado.